Hello my friends, aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, é Fernando Dourado, que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante. Olha aí o que está acontecendo no mundo, hein? Negociação de Libra Esterlina com Bitcoin sobe mil por cento. Na verdade, mil cento e cinquenta. Vamos dar uma olhada nessa matéria, vamos falar um pouquinho disso, porque, ó, a Europa está sofrendo até o Reino Unido. Vamos lá, Roda Bita. Quem diria que com essa crise, até o pessoal do Reino Unido estaria comprando moedinha digital, né? Agora não é mais moedinha, agora é Bitcoin. Quem quiser comprar hardwallets, o link está na descrição, eu já falo, faço propaganda no final do vídeo. Primeiro, boa tarde, né, para todo mundo. Hoje, quarta-feira, 28 de setembro. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá no Reino Unido, tá? Porque a Europa está em crise, o Reino Unido está em crise, os Estados Unidos, enfim. No fim de tudo, eu acho que até os países vão precisar ter Bitcoin, né? Porque essa impressão desenfreada, desenfreada de dinheiro, cara, vai dar ruim, já está dando. Vamos dar uma olhada nessa matéria que é a do Coin Telegraph. Achei interessante, porque hoje, uma amiga minha que está lá no Reino Unido falou isso, né? Ela mudou para lá, falou que, cara, a situação lá está difícil. E que, né, está tendo uma inflação alta demais lá, né? Que os londrinos não estão acostumados. E olha que louco. E ela vai voltar para a Europa, para um outro país da Europa, acho que é França, ou algum lugar assim. E vai sair do Reino Unido. Que doido, hein? E aí, veio essa matéria na hora, eu pensei. A desgraça e a tristeza para alguns investidores em libras e esterlinas são evitadas com o voo de Bitcoin. Então, o volume de negociação de libras e esterlinas com o Bitcoin subiu 1.150% à medida que a moeda do Reino Unido arrisca a paridade com o dólar. Ou seja, está caindo pela primeira vez em décadas. O Bitcoin verá um aumento de interesse no Reino Unido muito rapidamente. Pois a volatilidade da moeda fiduciária faz com que o BTC pareça uma stablecoin. Isso que muita gente não entende. O Bitcoin, por enquanto, está no começo. Essas moedas têm centenas de anos. Então, é óbvio. E o outro, o Bitcoin não é adotado, né? É mundialmente ainda. Então, ele vai ter uma volatilidade mais perto dessas moedas aí, né? Perto de ações que estão tendo uma volatilidade até maior que o Bitcoin. Bitcoin, se você saber fazer o preço médio e ir comprando aos poucos, né? O meu preço médio está lá embaixo. Não altera... Quando você faz o preço médio ao longo do tempo, essas altas não alteram significativamente. Por quê? Porque você está fazendo um preço médio. Aí é que está. As pessoas só olham a cotação no momento. Para vocês terem uma ideia, se você comprasse uma vez por mês, desde quando eu comecei o canal, cinco anos atrás, uma vez por mês só, a sua média de compra... Eu fiz, mostrei até uma tabela aqui. Outro dia eu faço direitinho de novo. Mas sua média mensal... Sua média de preço de compra de Bitcoin estaria a menos de 30 mil reais. Ou seja, mesmo que o Bitcoin subir, você vai comprar um pouquinho no outro mês. Então, sua média vai ficar... Subiu um pouquinho. Com os 100 mil que está agora, a porra está no lucro demais. Vamos lá. Essa foi a conclusão de Garbo Gubart, consultor de estratégia das gigantes de investimentos em Van Deck, que foi um dos muitos que sinalizaram o apelo ao Bitcoin sobre a Libra Esteli nessa semana. O Reino Unido torna-se terreno fértil para a pílula laranja do Bitcoin. À medida que o dólar dos Estados Unidos corre desenfreado, sua força vem às custas de moedas de parceiros comerciais, principalmente o euro, a libra e o iene. A desintegração da libra acelerou essa semana, quando o par GPD-USD atingiu o menor nível registrado, quase 1 dólar e 3 centavos. Agora, com o Banco Central do Reino Unido, o Banco Central da Inglaterra evitando intervenções até agora. Os nervos estão aparecendo, pois o poder de compra sofre um duplo golpe, com a fraqueza da moeda e a inflação máxima de 4 anos. O Reino Unido, como disse o Preview Gurbacs, vai tomar a pílula laranja em breve. Dado que o Reino Unido agora está fora do aparato burocrático da União Europeia, terá outra chance de se tornar um hub do Bitcoin. Agora, os líderes do Reino Unido usarão essa oportunidade razoavelmente bem. Será? Ó, a libra caiu quase 25% do acumulado do ano em dólares. Nos últimos 4 anos, o dólar caiu 67% em relação ao Bitcoin. O que ele está falando é isso aqui, ó. Dólar, Bitcoin. Não vou colocar, né, mas foi 77% nos últimos 5 anos. Olha só! O dólar! E o Michael Saylor, né, falou que 67% nos últimos 4 anos. E nos últimos 5, como eu falei, 77%. E o pessoal falando que o Bitcoin está em baixa. Não, as moedas fiduciárias que estão. Olha aqui o aumento do volume de compra na Inglaterra. Olha aqui, ó. Setembro do M22. A gente via esses gráficos assim na Argentina, na Venezuela. O povo comprando Bitcoin para se proteger. Aí, ó. GPD, BTC. Caramba! Deixa eu ver se tem mais dados aqui. Eu vou deixar essa reportagem aqui. Ó, a desvalorização das moedas. Enquanto o Real Brasileiro, aqui, ó. A Libra subiu na retaguarda junto com o Iene. Enquanto o Rubo Russo estava notavelmente ausente. Tendo atingido seu maior valor em dólares desde 2005, 2015. O Real Brasileiro mostrou ganho em relação ao dólar em 2022. Então, cadê a imagem aqui? Vamos lá. Em relação ao dólar, olha aqui, ó. A Libra Estrelina, olha aqui, ó. 19% de 2021, 31 de 12 de 2021, até esta data. O Real ganhou, né? Pouca coisa. E o peso mexicano, também pouca coisa. O resto todos caíram em relação ao dólar. O dólar também caiu. Porém, as moedas caíram mais. Eu vou deixar essa reportagem na descrição para vocês lerem ela inteira. Mas a gente está vendo a desintegração em tempo real de moedas fiduciárias. Daqui a um tempo, países vão ter que comprar Bitcoin para se proteger do seu próprio governo. Da própria inflação que eles estão criando. Vai ter uma hora que vai explodir esse negócio. Até os riscos ricos vão sofrer nesses países, né? O governo vai ter uma hora que vai quebrar. Porque não tem como. A impressão de dinheiro, né? O aumento da base monetária, a expansão, vai chegar a um limite. Com esse monte de incentivo que estão dando. Para dar esse incentivo, não tem como cobrar mais imposto à população. O que eles fazem? Imprimem dinheiro, que é um imposto escondido. Você não sente. Você vai sentir depois. Mas, cara, até isso tem um limite. Não dá para imprimir infinitamente. E o Bitcoin só vai ter 21 milhões. Essa é a grande diferença do Bitcoin para as moedas fiduciárias. Você sabe a quantidade. Moedas fiduciárias, você não sabe. Entra um outro governo louco aí, qualquer coisa. Fora os governos. Mesmo os mais conservadores. Mesmo os mais céticos em relação à impressão de dinheiro. Estão fazendo isso. Porque estão vendo o colapso da moeda. Com a inflação. Com a crise que está assolada no mundo todo. Tá? Beleza? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso aí, hein? Cara, quem diria a Libra Esterlina perdendo o terreno. Vamos ver Libra Esterlina Bitcoin. Libra Esterlina Bitcoin. Nos últimos 5 anos, perdeu 81% em relação ao Bitcoin. Dá uma olhada aqui, ó. Libra Esterlina. Olha aqui, ó. 81% nos últimos 5 anos. Não sei de onde o pessoal fala que o Bitcoin está caindo. Está caindo agora. Mas você tem que ver, né? Nos últimos anos. Você tem que dar um zoom no negócio. Bom, e para fechar o vídeo, estava a propaganda da CriptoBR. Agora a gente tem case para a Trezor One e Trezor T. Manda um e-mail para a gente para você pegar o desconto de 60%. Peça seu cupom através do contato. ArrobaCriptoBR.com Esses cases tem tanto para a Trezor T. Olha aqui, ó. Que legal, que massa. Assim que chegar, eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui para a Trezor One. Beleza? Ah, detalhe. O envio começa em novembro. Beleza? Novembro de 2022. Quem quiser comprar hardwalls também. Temos diversas carteiras. Cursos, tanto de Trezor, CQX, Laser e DeFi. Beleza? É isso. Boa quarta-feira para todo mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz com o resto de quarta-feira. E fui. Cara, quem diria, hein? Que a gente ia ver esse colapso em tempo real. Eu não estou inventando. Eu não estou... Cara, os números estão aí. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. E por mais que o Bitcoin está caindo. Mas está tudo caindo. Eu mostrei aí para vocês que você tem que dar um zoom. Né? Mais aberto. Nos últimos anos. Se você ficar olhando, né? A curto prazo. As pessoas têm medo. E por isso, né? Elas... Tem os traders fazendo trading de Bitcoin. Mas tem gente que está vendendo prejuízo. E detalhe. Você não vende mais barato que você comprou. É uma regra bem simples para você não perder. E outro, invista o dinheiro da pinga, não do leite das crianças. Para você não precisar vender mais barato do que você comprou. Beleza? Fui. Fui. Fui.